Luciano é 23, prefeito é 23 Luciano é 23, prefeito é 23 Vitória da família, da comunidade, vitória da saúde Feita por quem sabe, cultura e educação Mudando essa cidade, uma nova vitória Feita com a verdade, trabalho e experiência Agora é nossa vez, prefeito é Luciano, número 23 Luciano é 23, prefeito é 23 Muda a vitória Música